No capítulo de hoje, Jesus Cristo nos manda cinco recados muito importantes. Número um, Ele diz, Eu tenho poder sobre o mundo sobrenatural, sobre os espíritos maus. Não tenha medo. Recado número dois, Cristo diz, Quando eu entrar em sua vida, tudo vai mudar. E você tem que estar disposto, disposta a assumir os compromissos do cristianismo. Recado número três, Cristo diz, Você tem alguma necessidade? Fale comigo, conte para mim. Eu sou seu pai e eu quero ajudar você. Recado número quatro, Cristo diz, Quando você se aproximar de mim, faça-o com fé. Não porque eu preciso de sua fé para recebê-lo, Mas porque você precisa da fé para receber as minhas bênçãos. Recado número cinco, Finalmente, Cristo diz, Eu posso fazer coisas simples, Mas eu também posso fazer grandes coisas, Coisas extraordinárias, espetaculares, Pois eu tenho poder. E se você quiser, posso ressuscitar a sua vida espiritual. Amigos, Cristo é espetacular. Por isso, ouçamos suas palavras e vivamos à luz de suas mensagens. Se assim fizermos, teremos não apenas informações, Mas viveremos à luz de fortes convicções. Benção de Deus para você. Amém.